Existência, disciplina, militar Total press, exercício de guerra Nova demoníaca, em frente de termínio Cláudia, disciplina, militar, abandon Milícia demoníaca Comenta, execução, extermínio Morte, caos, desgraça Milícia demoníaca, crente, satanical Trata educal, infernal Machado de cerveja, sangue O que toma, sangue na dor Tempo de paz, em chamas Facilites, imundos, dilacerados Al, 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 al Al, al Destruição, o fato Eternidade, perumado Todo o pres, exercício Tiga, raça, truqueiro Al, domina Se gostar, este rinho, que é inferno Dilícia, demoníaca, fonte satânica Pacifistas, imundos e laceradores Fonte satânica, temidade, derrubar Porta, municídia Porta, municídia